Pois é, Tatu, uma equipe da Receita Federal estava realizando um trabalho em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual, ali na cidade de Assis-Chateubriã. Este trabalho culminou na apreensão de cerca de 30 mil litros de óleo diesel que viria para o Moarama. Tudo começou quando os policiais, suspeitando de uma carreta tanque que passava naquele local, resolveram então abordar. Quando o motorista desceu, foi solicitado a documentação pertinente quanto a carga, também a documentação do veículo e a documentação pessoal do motorista. Olha só, ele não era habilitado para transportar uma carga perigosa como esta. Ele não tinha a CNH para conduzir a carreta. O pessoal então da Receita Federal acabaram fazendo uma vistoria e descobriram que o tanque estava carregado com cerca de 30 mil litros de óleo diesel. E o tanque não possuía algumas características exigidas por lei. Por isso, a carga acabou sendo apreendida. Em conversa com o motorista, ele disse que pegou a mercadoria em outro país, região ali de Argentina, e estaria trazendo os 30 mil litros de óleo diesel aqui para o Moarama. Segundo ele mesmo, acabou informando aos policiais, esta mercadoria estava aliada em cerca de 200 mil reais. Ele não informou para qual local iria entregar este óleo diesel aqui na cidade. Diante de todas as irregularidades que perceberam ali no momento, acabaram apreendendo o caminhão e também a carga de óleo diesel, 30 mil litros. Toda a mercadoria junto com o caminhão foram encaminhados para a Receita Federal na cidade de Cascavel, que agora é repassado o caso à polícia, que dará continuidade nas investigações. Até uma perícia poderá ser solicitada no caminhão para saber se é um veículo regular ou não. A informação é esta, Tatu. Eu volto com você aí no estúdio. Música